Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 32 da playlist de questões sobre probabilidade da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 32 da IBFC. A tabela abaixo indica o total de alunos de certa sala de aula que usam ou não usam óculos. Então temos aqui homens e mulheres que usam e que não usam óculos. A probabilidade de se escolher uma aluna dessa sala de aula sabendo que ela usa óculos. Então quando ele coloca para mim que ele já sabe que usa óculos. A gente descarta aqui da nossa tabela essa informação. Porque eu já sei que ela usa óculos. Então eu quero a probabilidade. Eventos favoráveis dividido pelos eventos possíveis. Quantas pessoas aqui usam óculos? 20 pessoas. 7 homens e 13 mulheres. Então os eventos possíveis são 20. Como eu quero saber uma aluna? Uma aluna refere-se aqui às mulheres. Então são 13 sobre 20. Se o meu resultado eu quero em porcentagem eu multiplico isso aqui por 100. Então aqui ó 0 vai com 0. 13 vezes 10, 130. Dividido por 2, 65%. Alternativa correta na questão. Letra B.